Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Você sabia que pode ter um salário mínimo à sua disposição para receber no banco? 1 milhão e 600 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS-PASEP este ano. O prazo para resgatar o benefício termina esta semana, no dia 30 de junho. Tem direito ao abono salarial às pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, com a remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e que exerceram atividade remunerada pelo menos durante 30 dias. Os recursos que não forem sacados retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mais informações pela Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158, pelo telefone da Caixa, anote aí 0800-72-60207. Vou repetir, 0800-72-60207 e também pelo telefone do Banco do Brasil, este aqui. Presta atenção, 0800-72-90-001. 0800-72-90-001. Infraestrutura foi o tema de uma reunião hoje entre o presidente em exercício, Michel Temer, e ministros. Nós vamos conversar com Paulo La Sálvia, que tem as informações para a gente. Paulo? Olá, Jarme. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Foi o terceiro grupo setorial que se reúne aqui no Palácio do Planalto. Antes, já estiveram reunidos com o presidente em exercício, Michel Temer, os núcleos econômico e institucional. E hoje foi a vez do núcleo de infraestrutura. Uma das determinações repassadas pelo presidente em exercício, Michel Temer, aos ministros da área de infraestrutura que estiveram na reunião, é dar continuidade a projetos e obras que já estão em andamento no país, como, por exemplo, o de revitalização do Rio São Francisco. O presidente determina aos seus ministros da área de infraestrutura que priorizem a conclusão das obras em andamento. Esse seja o principal foco de planejamento, de organização do ministério, no sentido de preservar os recursos dos brasileiros que já estão aplicados e precisam ter a sua efetividade com as obras entregues. O presidente, ouvindo outros ministros em relação ao tema e o líder André Moura, já determinou uma primeira reunião que deve se confirmar no Nordeste sobre o conselho, presidindo o conselho de revitalização do São Francisco como uma prioridade do Rio de Integração Nacional, do Rio que dá o suporte a esse grande projeto de investimentos de bilhões de reais da federação, bem como todo o suporte de um Rio que tem, além da importância da geração de energia, da integração nacional, que representa na vida de dezenas de milhões de brasileiros de Minas Gerais até a sua foz em Sergipe. Além dos ministros da área de infraestrutura, estiveram presentes no encontro os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional. Ficou acertado que uma vez por semana o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um relatório sobre o andamento de suas ações para o acompanhamento dos parlamentares. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, afirmou que este encontro aqui no Palácio do Planalto demonstra a harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Nós vamos continuar trabalhando em harmonia o Poder Legislativo com o Poder Executivo que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país. Em tão pouco tempo de governo, em apenas 44 dias de governo, nós aprovamos matérias importantes, isso foi dito na reunião, matérias que se arrastavam na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo já há vários meses, matérias que possibilitam a retomada do crescimento e também a estabilidade da economia. Outras três questões que foram levantadas durante a reunião foram as seguintes. A possibilidade da Eletrobras vender a participação que tem em empresas elétricas para abater a dívida que tem no mercado. A possibilidade do fundo de investimento ligado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço financiar com os cerca de 20 bilhões de reais que tem em caixa, concessões e projetos de parceria público-privadas na área de infraestrutura. E um projeto de lei que está em gestação no Ministério do Meio Ambiente para diferenciar os processos de licenciamento ambiental no país. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo. Direto do Palácio do Planalto e começou o segundo simulado do Enem. O resultado é divulgado imediatamente e o candidato pode ver ainda se a nota é suficiente para o curso escolhido. No dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes têm em média menos de três minutos para responder cada questão. Quem não estiver atento pode perder essa corrida contra o relógio. Muitas questões, acho que estavam em cerca de 180 questões, mais a redação. Eu fiz em 2015, não tinha experiência nenhuma, fiquei nervosa. Para ajudar na preparação dos alunos, eles contam com a plataforma de estudos na hora do Enem. Lá, os estudantes podem acessar exercícios, videoaulas e também simulados. No sábado, começou o segundo simulado oficial da plataforma Hora do Enem. Desta vez, os participantes vão ter até o 3 de julho para realizar a prova. Lembrando que os alunos que não têm acesso à internet podem fazer a prova em locais indicados pelo Ministério da Educação. Pode se avaliar e o próprio site já oferece um programa de estudos a pessoas que estão interessadas em estudar, mas que não têm, às vezes, uma orientação de como estudar especificamente para o Enem. Lucas vai fazer o Enem pela primeira vez e acredita que o simulado vai ajudá-lo a ganhar experiência. As expectativas são boas porque o simulado traz muitas vantagens para a gente, nos ajuda a descobrir as questões, como estudar elas e também o tempo para a gente aprender a administrar. É isso aí, Lucas. No primeiro simulado nacional, mais de 710 mil estudantes fizeram as provas online. 85% deles eram alunos de escolas públicas. E não esqueça, de segunda a sexta-feira, aqui na NBR, você pode acompanhar o programa Hora do Enem, às duas e meia da tarde. E já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Os estudantes pré-selecionados têm até o dia 1º de julho para apresentar os documentos nas instituições de ensino. São ofertadas, no segundo semestre deste ano, mais de 125 mil bolsas parciais e integrais em mais de 900 instituições particulares de ensino superior. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto